Fala rapaziada, começando mais um vídeo com vocês, é o seguinte, hein, hoje a gente não vai jogar CS, cara, a gente vai ver o pessoal que jogou CS, que nós vamos fiscalizar pra saber se o cara está usando hacker ou não, mano, caso a gente participar em um replay, duração no máximo 10 minutos cada replay, a gente tem que baixar a prova, analisar, deixa eu clicar lá pra baixar, ele já fica baixando aqui, ó, tem uma barrinha aqui que vai baixar, a gente tem que baixar, clique no botão baixar a prova, clique em analisar a prova, você agora assistirá ao replay, e após analisar, selecione a resolução apropriada, tá, agora tem uma coisa boa aqui, cara, eu não sabia não, ó, após a resolução dos seus casos, ou seja, depois que você desce o veredito lá, se o cara errar aqui ou não, você receberá uma recompensa de XP, cara, então, tá vendo essa barrinha aqui, ó, você vai ganhar XP, ó, cada vez que você analisar a prova e dar seu veredito, tá ligado, mas, você vai ter que fazer tipo um jogo, você tem que jogar um mata-mata pra poder contar esse XP, beleza, você não vai acabar e vai ganhar esse XP direto, então, bora lá, já baixou, bora analisar a prova, parece que o suspeito foi denunciado, ih, rapaz, mapa novo, nossa, o FPS tá muito ruim, cara, eu nunca joguei nesse mapa novo, rapaziada, não sei o que eu tô controlando a câmera, ih, eu vi que foi um pouco mirado ali, hein, esqueci de ligar a parada ali, agora já tá ligado já, tá avançando, 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 de boa, acho que agora que o suspeito vai cheitar, hein, todo suspeito, todos esses bichos aqui tem o nome padrão, tá ligado, não é o nome verdadeiro dele, o cara também não seria infamado, né, vamos ver, vamos ver, agora tá com aquele raio-x ali, que eu que botei, tá, só pra você ver onde que tá o cara, ver se ele vai mirar, é, todo mundo, o cara tá metendo bala ali, todo mundo ia fazer isso, vamos reparar a outra, hein, ó, vamos ver, vamos ver, suspeitinho, vamos ver, vamos ver, vamos ver, ó, tem um cara ali, o cara na esquerda, ih, ih, esse cara nem andou, mano, como é, ah, tá, vamos lá, eu não ouvi esse cara andar, mano, eu tô com o fone alto aqui, velho, vamos ver, suspeitar, tá suspeito mesmo, rapaziada, ó, aquele cara andou e parou, ó, hum, tá, vamos ver, abriu a strafezinha e matou, vamos lá, hein, tô com um leve pressentimento que esse cara tá cheatado, vamos lá, eu acho que você pode tá falando que não, é normal, tá, pode ser, vamos lá, vamos continuar, vamos ver se ele vai fazer mais um, lembrando que esse raio-x só eu que ativei, ó, ó, ele ouviu correr, ouviu correr, também ouvi, vamos lá, tomou uma balita, tá, esse round aqui, deu pra ouvir o cara correndo, né, os caras chegaram correndo, é bom que o próprio jogo já avança tudo, é, pra gente poder, ter nossa veredita, caralho, caralho, esse mapa novo aqui eu nunca joguei e o FPS tá uma bosta, dá bem que eu nunca joguei, tá, suspeito tá indo ali, ah, mano, calma aí, mano, tá, eu sei que esse cara tem um fone muito do caralho, mano, ó, ele já sabe que tem alguém na esquerda, mano, ó, ó, ele vai atrás do cara, tá ligado, ah, mano, tá, tá mirado assim, tá mirado, não faz sentido isso não, mano, ó, esquerdo, já mirou, ó, tá chutado, a gente já sabe que ele consegue ver através da parede, isso é um hack de ver atrás da parede, agora a gente não sabe se ele tá com um hack de mira, né, aquele que ele atira pra qualquer lado e mata, vamos perceber isso, tá ligado, a gente já, pelo menos eu, meu veredito aqui é que ele tá vendo sim, atrás da parede, ó, o cara ali apareceu, o cara ali atrás da madeira ele conseguiu ver, ele não, não apareceu o cara, ele tá correndo atrás do cara, ó, 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 tá, ele não tá com, ó, ele não tá com o hack de mira, ele não tá, mas ele tá com aquele hackzinho de ver atrás da parede, caralho, mas aí é descarado, hein, os passarei encantando do nada, mano, ó, ele parou, e aí suspeito, parou, deu aquela desligada, será, será que deu a desligada? tá, a gente já tem nosso veredito aqui, vamos só ver, tá aí, toma, nem, nem o Fallen dá um tiro desse, mano, na real, nem o Fallen, eu ainda não sei se ele tá com aquela, ó, talvez se tiver que ele tinha acertado o tiro, não acertou, é só de vir atrás da parede mesmo, então, eu vou fazer aquele cortezinho pra gente dar nosso veredito, beleza, aí a gente parte pra outro cara, que esse aqui a gente já sabe que ele tá vindo atrás da parede, então eu já volto, bom, rapaziada, então bora lá, hein, aqui está a parte final que a gente vai ter que dar aquela decisão, vamos lá, auxílio de mira, aimbot, não, evidência acima, prova insuficiente, ele não tava com aimbot, tipo, é, o cara vai, tá andando e a mira tá seguindo o personagem, tipo, automático, entenderam, né, então prova insuficiente, auxílio visual, wallhacker, esse sim, evidente, acima de qualquer suspeito, mano, tá muito evidente, usou outro tipo de auxílio externo, prova insuficiente, só aquele mesmo de ver, anti-jogo, inflação leve, bom, qualquer membro sensato da comunidade diria que a prova analisada é claramente demonstrada, que o suspeito apresentou o comportamento, é como interferir deliberadamente com a ação de companheiros de equipe, tendo causado, não participa por muito tempo, cara, pra mim também, cara, se o cara tá usando um hack, não tinha isso, pra mim, é anti-jogo, então, pra mim, é evidente, então, vou enviar, pronto, eu enviei, daqui a pouco aparece mais uma aqui, ó, eu não ganhei XP, só vou ganhar quando eu for jogar uma partida, ó, já apareceu outra aqui, então, vambora, lá pra dentro do jogo, a gente já volta com o próximo suspeitinho, agora sim, é um mapinha que a gente, que todo mundo conhece, dash 2, vamos ver, hein, todo mundo sabe os pixels, dash 2, já tomou a balinha, tá, a gente já descarta aquela parada do, do auxílio de mira, vamos ver, por enquanto, não, com essas balinhas aí, só que ele deu HS, opa, até agora eu suspeito nada, hein, tomou a bala ali, os caras denunciaram num pistol round ali, o cara, vamos ver, tomou outra HS, já tá dando muito HS, outra HS, tá, o cara deu 4 HS na pistola, mano, a USP, ela é boa pra dar HS, então, todo mundo sabe que a USP é foda pra dar HS, vamos ver as outras armas, hum, desculpa, mas, vamo lá, vamo lá, hein, Esse tiro de scout, o cara passou pulando, ele matou o outro que tava andando, o cara, mas foi um HS, mano, porra, todo mundo acerta no peito uma bala dessa, por que que ele vai dar uma HS, mano, mas vamo lá, vamo lá, vamo fingir que é cagada, aquelas, fechou de pistola, ó, ele já errou, de boa, suspeito tá, tá dando aquela recuada, já viu, opa, tomou uma balata na cara, parece que ele não tá usando aquela parada de ver atrás da parede, cara, o wallhacker, né, acho que é o wallhacker que se chama, vamo ver, hum, tá, tá, tá com o auxílio de mira, esse aí tá com o auxílio de mira, esse aí tá com o auxílio de mira, a imbote, se chama, ó, só da HS, isso aí é a imbote, agora a gente tá, ó, hum, ele tá vindo atrás da parede também, cês viram, né, ele seguindo o cara atrás da porra da parede lá, mano, vamo só confirmar isso, vamo esperar o próximo round, cara, ou agora mesmo, né, vamo ver o que ele vai fazer, que eu acho que ele seguiu atrás da parede ali, aquele cara, no fundo, podia muito aparecer o nick real do cara, né, mano, mas não vai, né, ele tá dando tiro no cara lá embaixo, que ele nem viu, mano, o cara tava cego, ele meteu o bala no cara lá embaixo, tá, aqui ele vai dar outra HS, certeza, mano, todo mundo que passa ele dá HS, toma HS, ó, se admira, tá, é, ele tá vindo atrás da parede sim, rapaziada, não tem como ele ter dado esse tiraço de scout no cara, ele tá com os dois ali ativados, o cara meio que botou uma perninha, ele já meteu um HS, mano, cê é louco, toma, toma o outro HS, ó, o rei do HS, melhor que eu falo, hein, podemos botar ele no lugar do Fallen, no MIBR, mano, porra, que tiraço, ó, que estranho, velho, ó, agora parece que ele não vindo atrás da parede, cara, tu acha, é, cara, tá, eu só tô indeciso se ele tá vindo ou não atrás da parede, mano, tá estranho, mano, às vezes ele tira, ó, ó, tá vendo ali, parece que o aimbot ele crava no cara mesmo que ele atrás da parede, tá ligado, mas eu não sei se ele tá com, se ele tá com aquela parada, tem outro Aue ali girando, vocês viram, tem um Aue girando, mano, eu não sei se o cara ainda consegue vir atrás da parede, cara, ó, tá vendo, que ele tá usando, bom, hack ele tá usando, a gente já sabe disso, hack é certeza, caralho, é muito filha da putagem, né, mano, o cara, o cara ficar usando hack, cara, não faz sentido, mano, é muito idiota isso, velho, o que que ele se sente, mano, dona HS, assim, esses caras vão achar que ele é foda, mano, sabe que seria legal, mano, a gente ver o chat dos caras digitando, tá ligado, ó, ele não veio atrás da parede, mano, ele não veio atrás da parede, senão ele tinha cravado aquela mira, ou ele tá disfarçando muito bem, velho, ou ele tá disfarçando muito bem, tá ligado, pra gente aqui na hora de analisar, ficar com essa dúvida, auténtica, opa com essa dúvida, aproveitando muito grama, tem que tomar um tiraço, caralho, esse tira aí, hein, será que ele acabou de se entregar? Para mim ele se entregou nesse tiro, que ele consegue ver atrás da parede. Estava só com uma dúvidazinha, mas para mim ele estava vendo sem entrar na parede. Aquele tiro ali é aleatório, assim, é muito mentiroso. Estou ligado que aquela posição ali é fixa dos caras, mas... Está chitadaço, mano. Então vamos dar aquele cortezinho para a gente ir para a parte final, né? Para dar nosso veredito. Demorou? Tá, rapaziada. Vamos terminar isso aqui. Foi muito fácil, auxílio de mira. Lógico. Prova ou por, não, é aqui. Evidência acima de qualquer suspeita. Auxílio visual, mano. Wall Hacker. Para mim ele estava com auxílio visual, sim, mano. Ele estava e não estava. Para mim ele estava ligando e desligando auxílio, cara. Então, para mim, é esse aqui também. O uso de outros... Esse aqui eu não tenho prova. E antijogo para mim, entrando naquela mesma lógica. O cara usou o Hacker em um time. Para mim ele está fazendo antijogo, porque ele está prejudicando os outros que estão aí na equipe. Porque aquele pessoal ali vai anular aquela partida. Então os caras, às vezes, pedem patente por causa disso. Então, para mim, isso também é antijogo, beleza? Vamos enviar. Aí, terminamos. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Gostou do vídeo desse jeito aí, mano? Eu achei da hora. Então deixa o like aí para eu poder saber, beleza? Deixa o like. Comenta aí embaixo o que você achou desses dois aí. Se vocês também foram na mesma que eu. Que os caras usaram o mesmo Hacker. Então, deixa o like. Compartilha. Valeu, falou. E até o próximo vídeo. Fui. E até o próximo vídeo.